Música Para você ligado na nossa programação, que está pensando em trocar o seu carro ou adquirir um outro carro, essa é a grande oportunidade. Já começou o grande feirão de Páscoa aqui no estacionamento do São Júlio Supermercado, Xexel está junto com a gente e vai falar um pouquinho desse momento, né Xexel? Mais de 500 carros aqui à disposição. Sim, Marcos, aí já inauguramos hoje com mais de 500 veículos e 10 lojas, e todos os veículos periciados, todos de procedência, né? Então, estamos aí, dia 7, 8, 9, e até domingo estaremos aqui vendo todos para conferir as ofertas que a gente está tendo aqui. Bom, é isso aí, olha, para você ter uma ideia, como ele disse, são carros todos periciados, carros higienizados, com garantia das lojas e com taxa super especial, não é, Vilmar? Isso, estamos com o parceiro nosso pan-americano, tem taxas ótimas, aprovação no local, uma facilidade incrível para você chegar e fazer o negócio, já ir com o carro, em aproximadamente uma hora, uma hora e meia, você faz o teu negócio sossegado. Bom, e o crédito é aprovado aqui no local? No local imediato. Perfeito. Agora, andando aqui, né, você está podendo conferir nas imagens, um monte de carro, um monte de variedade, carros todos muito bem, é, cuidadinho, cuidado, certo? Com procedência, é, essa é a grande negócio do, desse feirão, e mais ainda aí, uma semana depois, ainda consegue essa mesma taxa, de repente, a pessoa quer pensar um pouquinho mais. É isso mesmo, se você chegar no feirão, olhou um carro e não conseguiu fechar o negócio no final de semana, as mesmas taxas que são oferecidas no feirão, é prolongado no mínimo por 15 dias nas lojas. Fiquem sossegados, mas venham fazer o negócio no feirão. É muito mais prático e muito mais fácil. Perfeito, olha, como você pode ver nas imagens, aí realmente são carros que com certeza vai realizar o seu sonho e atender também a necessidade de sua família. Chechel, esse é o primeiro de cinco que já estão marcados nesse ano, né, isso? Sim, aí decorrer do ano vamos ter mais quatro ou cinco eventos aí. E o importante também salientar que aqui estão as dez melhores lojas hoje de carro na cidade de Assis, para você fazer o seu negócio. Sim, estamos todos aqui. É isso aí. Vilmar, parabéns aí pelo evento, viu? Mais uma vez aí surpreendendo, trazendo o que tem de melhor para atender a família de Assis e toda a região. Obrigado pela oportunidade. E, pessoal, venha, pessoal e região, estamos aqui sexta, sábado e domingo. É isso aí. Vem para cá, venha conferir, fique ligado. Com certeza o carro que você procura está aqui. Venha conferir. Transcrição e Legendas por Quintena CERNAS